Oi pessoal! Olá! Hoje com o Dr. Rodrigo Silveira, que é psiquiatra e veio falar aqui com vocês sobre cinco formas de reduzir estresse em pais e cuidadores de crianças, principalmente crianças que têm atrasos ou distúrbios do desenvolvimento, transtornos em geral, porque esse é o público que tem mais ansiedade, mais depressão, mais burnout, mais problemas nos relacionamentos, no casamento. Se você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas que você conhece que estão nessa situação, já compartilha, já compartilha porque pode beneficiar outros seres. Conta um pouquinho pra gente, então, dessas cinco formas que você pensou pra dar essa dica pra eles. É, importante dizer, né, como psiquiatra, normalmente as pessoas pensam, associam muito a visão do psiquiatra com tomar medicação e a gente vive um tempo onde as pessoas buscam medicação muito rapidamente e acaba sendo um problema de saúde pública, muitas vezes, principalmente quando a gente tá falando de calmantes, né. Mas eu tô aqui pra falar, então, de cinco maneiras pra gente reduzir o estresse, pra gente melhorar a nossa qualidade de vida e que serve também pra quem já tá tomando remédio porque faz os remédios, na real, funcionar muito melhor. Então, elas são sempre importantes. A primeira delas, Maíra, é a coisa mais importante pra uma construção de saúde, pra gente construir saúde e bem-estar em todos os níveis da nossa vida, é muito importante a gente fazer atividade física de forma regular. Essa é a pedra fundamental da qualidade de vida, é a atividade física. E é muito importante entender, sempre que eu falo isso, as pessoas dizem, ah, eu não gosto de academia. Fazer atividade física não é sinônimo de ir à academia. É claro que a gente tem uma oportunidade de fazer um pilates, fazer um yoga, fazer um crossfit, fazer uma natação, um esporte mesmo, é muito melhor. Mas se a gente não tá conseguindo colocar isso na nossa agenda, se a gente, por enquanto, não tá conseguindo incluir isso na nossa rotina, com que pelo menos a gente caminhe. Caminhe 50 minutos, 3, 4 vezes por semana. E esse pode ser um momento de autocuidado, um momento pra gente se desligar um pouco e a gente se focar um pouco no nosso corpo e a gente cuidar um pouco de nós mesmos. Então, a primeira dica é essa. Todos nós, em qualquer idade do nosso ciclo vital, precisamos fazer atividade física de forma regular. Eu sei que é difícil, inclusive, porque eu mesma fico pedindo pros pais, vai, estimula seu filho todo dia, o máximo de tempo possível, separa uma horinha pra brincar com eles no chão, mas dá pra complementar. Eu sei que é difícil, que a gente tem muita coisa pra fazer. A gente não tá falando aqui só de saúde do físico, né? A gente tá falando de saúde mental. É importante a atividade física pra redução de estresse e pra saúde do nosso cérebro também. E o seu filho também vai ser beneficiado diretamente por isso. E a segunda dica é respiração, que tá ligada à primeira. Exatamente. Em relação aos esportes. Vocês sabem respirar? Vocês acham que vocês respiram bem? Isso, como é que você está respirando? A gente aprender a fazer uma respiração ampla, leve, principalmente consciente, a gente aprender a observar no nosso cotidiano como é que a gente tá respirando, é algo muito importante pra gente aprender a reduzir os nossos níveis de estresse. E é sempre que eu falo nisso, as pessoas dizem, não, eu não sei respirar. E aquela coisa meio assim, nem quero aprender, né? E é importantíssimo. Pra gente ter saúde mental e física, a gente precisa, então, exercitar o nosso corpo durante a atividade física, naturalmente. Se a gente, por exemplo, fazer uma corridinha leve, a gente, naturalmente, vai ter que cadenciar a nossa respiração. E não adianta caminhar no shopping olhando uma vitrine ou outra que isso não funciona, né? Parando toda hora, né? A gente precisa de um ritmo, 50 minutos em um ritmo um pouco intenso que nos ajude justamente cadenciar a nossa respiração e aprender a observar como é que a gente tá respirando. Então, por exemplo, nesses 50 minutos de caminhada, se a gente puder observar um pouco a nossa respiração em vez de ficar pensando, preocupado com a manhã, preocupado com o trabalho, preocupado com todas as coisas que sempre a gente tá tentando resolver no nosso dia a dia, por 50 minutinhos a gente preste atenção um pouco no nosso corpo, que a gente tente ajustar a nossa postura, ajustar a nossa respiração. O impacto dessas duas coisas no estresse é gigantesco. Isso diminui muito o estresse, porque melhora o sono, porque melhora globalmente a nossa vida. A terceira dica é a gente aprender ativamente a soltar. A gente aprender a relaxar. Por exemplo, às vezes tem uma coisa na nossa cabeça, obsessivamente, que a gente não consegue parar de pensar. Por exemplo, o que vai ser? O que vai acontecer? E a gente fica muito angustiado e não consegue parar de pensar. Então, pra gente conseguir fazer isso, a gente precisa ativamente aprender a relaxar os nossos músculos. Começando com o nosso rosto, com o nosso queixo. Observe aí agora como é que tá o teu queixo, como é que tão os músculos do teu rosto, os ombros, o peito. Então, a gente reconhecer como é que tá o nosso corpo e aprender a soltar. Se a gente aprende a relaxar o corpo, a gente aprende também a parar de pensar obsessivamente, repetidamente em alguma coisa, que isso que nos gera estresse. Então, veja que pra gente aprender a respirar, a gente precisa aprender a fazer atividade física. Pra gente aprender a relaxar, a gente precisa aprender a respirar. Essas três coisas estão em cadeia. E essas três coisas, eu sei que são cinco dicas importantes, mas só essas três já mudaram completamente a minha vida. Já me salvaram de um estresse muito profundo, de angústias e de sintomas de ansiedade intensos. Então, entrar pra yoga que me ensinou a respirar e quem acompanha lá no Instagram vê que eu sou super yoga, inclusive na gravidez, prática de yoga pra gestante, sem parar, intensamente, isso fez muita diferença. Foi muito difícil de instalar essa prática na minha vida. Aprendi a respirar e aprendi a observar essas tensões, né, e essas questões de relaxamento e de musculatura. No começo foi muito difícil encaixar na minha agenda, porque eu sempre trabalhei muito e eu queria, nos meus tempos livres, precisava responder pra pais, precisava responder WhatsApp, precisava cuidar das redes sociais, queria escrever livros, escrever conteúdo. E no começo das aulas eu ficava pedindo pra professora, ai, só um minutinho, deixa eu só responder pra um pai aqui que eu esqueci de responder, deixa eu só anotar uma coisa no bloco de notas que eu preciso fazer um relatório. E eu não conseguia de jeito nenhum desligar. Então, depois de um tempo, é um condicionamento mesmo que você faz com você mesmo, é possível e realmente salva. Isso me ajudou muito na vida, inclusive a retirar medicações que eu tomava antes. E é importante entender que a gente não é, não é fácil começar, nunca é fácil a gente dar o primeiro passo em algo novo. E mudar a tua rotina, mudar tudo que você já tenha habituado, né? Era difícil de fazer, enfim, mas vale a pena. Mas se a gente compreende que isso é prioridade e que é prioridade a longo prazo pro desenvolvimento do nosso filho, porque se a gente tiver mais ajustado, se a gente tiver melhor, a ambiência da nossa casa melhora e tudo floresce com mais facilidade. O trabalho, inclusive, rendeu muito mais. Eu consegui produzir muito mais. Eu achava que eu ia perder tempo ali, perder duas horas por dia que eu fazia na yoga. Eu achava que não acabava nunca mais. Fazia duas vezes por semana, depois três vezes por semana. Mas essas horas, elas se multiplicavam muito mais depois da minha prática e durante a semana do que antes de eu fazer. Então, vale realmente a pena. Mas são cinco, né? A quarta dica é a gente aprender também a desligar o nosso celular. A desligar o nosso celular e olhar o nosso redor pra enxergar tudo que a gente já tem de bom. A gente tem uma tendência a ficar pensando e observando só as questões negativas. Então, a gente precisa corrigir essa nossa tendência pra olhar tudo que a gente tem de bom na nossa vida. Porque as coisas boas também a gente já se acostuma e aquilo às vezes não faz muita diferença mais. Então, ativamente a gente precisa ver as questões que são boas e que a gente já tem. Inclusive com a nossa criança. Inclusive a gente perceber tudo aquilo que ela conquistou. Tudo aquilo que ela tem de bom. A gente ativamente olhar. Se a gente for ser honesto mesmo, né? Às vezes um bom prato de arroz e feijão e carne já é algo suficiente pra gente ver quanta coisa boa que a gente já tem. A gente não precisa às vezes de coisas muito diferentes pra gente ser feliz. Mas a gente precisa treinar o nosso olhar pra perceber aquilo que tá ao nosso redor que é bom. E a quinta e última dica é o seguinte. De a gente treinar a nossa habilidade de se comunicar positivamente com os parceiros que a gente tem nessa vida. Seja os parceiros no casamento, seja os parceiros no trabalho, seja os parceiros inclusive nossos vizinhos. E a equipe terapêutica, toda a equipe de tratamento, né? A gente trabalhar a nossa habilidade de se comunicar positivamente. Ou seja, de a gente dar elogios verdadeiros. De a gente também treinar o nosso olhar de ver o que aquelas pessoas têm de bom e poder se comunicar de uma forma mais positiva. Porque quando a gente faz isso, a gente colhe isso de volta. E aí a nossa vida melhora muito. Muito, muito bom. Que vídeo importante. Não esqueçam de compartilhar, de dar um joinha, de colocar seus comentários. O que você recebeu desse vídeo, o que faz sentido pra você. Certo? Muito obrigada, Rodrigo. Um beijo, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau.